Na coletiva do último domingo, depois do jogo em São Januário, entre Vasco e Santos, o técnico Maurício Barbieri, ao falar sobre o jogo, citou a situação do Santos. Ele disse, fomos superiores durante quase todo o jogo, porém, em uma oportunidade, eles fizeram gol e saíram com a vitória. Futebol é assim, nem sempre vence quem está jogando melhor. E o Santos nunca foi rebaixado e está acostumado a jogar na elite, disse o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. O técnico Cabel Ferreira foi questionado sobre o favoritismo do Palmeiras para o clássico contra o Santos, no sábado, dia 20, às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português disse que não vê favoritismo e elogiou o clima de Caldeirão da Vila. Ele disse, jogar na casa deles é difícil. Caldeirão, estádio extraordinário, com ambiente e história. Eu gostaria muito de estar lá, mas não posso, porque tomei o terceiro amarelo. Vou ter que ficar no hotel, tomando água com gás e limão, vendo a minha equipe, disse o técnico Abel Ferreira na coletiva após a vitória por 3x0 sobre o Fortaleza. E na sua opinião, torcedor do Peixão, após ouvir o próprio Abel Ferreira reconhecendo a força do nosso glorioso Peixão, jogando em casa na Vila Belmiro, devido ao clima de Caldeirão que nós, torcedores, proporcionamos, qual será o placar do jogo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.